Olha, bandidos tentaram praticar um furto numa agência bancária bem no centro de Londrina. A gente tá acostumado a ver aqui explosão de caixa eletrônico, roubo de caixa eletrônico. Agora, tentativa de furto numa agência bancária com marreto, o cara ir lá quebrar a parede, fazia tempo que a gente não via, né? Mas tentaram aqui na nossa cidade. Na madrugada desta terça-feira, policiais militares foram até a área central da cidade de Londrina, onde foi disparado um alarme de uma agência bancária. D. Castro, quando vocês chegaram no local, com a parede toda arrebentada, mas felizmente nada foi levado. Exatamente, fomos acionados pela empresa de vigilância. A viatura chegou no local, constatou que a parede deste banco havia sido destruída por meio de uma marreta, feito diligências internas e não foi constatado nenhum tipo de objeto faltando, inclusive por parte de funcionários da agência. O método adotado por esses criminosos de quebrar a parede mostra que eles não têm tanta experiência, não é uma quadrilha especializada. Exatamente, é um método rusco, a forma que foi utilizada aí, através do instrumento marreta. Eles não sabiam o local onde fazia a perfuração da parede, viram que não havia nada para ser levado daquele ambiente e ao ser acionado o alarme aí, acabaram se evadindo do local. Agora, já foi constatado fatos, pelo menos semelhantes a este, que foi constatado nesta madrugada, com os mesmos modos operando? Já tivemos algumas outras ocorrências na cidade de Londrina, desse mesmo tipo, e também não houve maiores instrumentos mais especializados, na forma de ser arrombado cofres. Ali eles não tinham conhecimento, a gente percebe isso, do ambiente, também não tinham outros instrumentos, não tinha maiores quantidades de pessoas envolvidas e foi uma forma bastante rápida e eles também não estavam preparados para enfrentar a polícia ou até mesmo serem caguetados, vamos dizer assim, denunciados pela população ali, já que a área tem pouco tráfego de pessoas, tem poucas residências, onde também as pessoas não poderiam ter ouvido ali. A gente supõe que um barulho bastante intenso, um barulho bastante intenso na perfuração dessa parede. Rapaz, olha, esse sim é o verdadeiro ladrão pé de chinelo, né? O cara vai praticar um arrombamento numa agência bancária e vai lá com uma marreta. Olha, a única coisa que eles conseguiram foi dor no corpo. Pode ter certeza que para fazer o que eles fizeram ali, deve estar com os braços doendo até agora, né? Daí entra o cara no tempo, fala, não, acho que está assistindo muito filme, esses bobão, bobão que assiste muito filme aí, ladrão, bobão, idiota. Ah, os caras estão... lá é fácil, né? Nos Estados Unidos a gente vê o pessoal entrando no banco, quebrando, levando aquele monte de dinheiro, vê aquele furgão, né? Aquelas vandotadas de dinheiro e acha que vai fazer a mesma coisa aqui. Daí vem um ou outro caso, igual aconteceu na semana passada, na região de 1º de maio, Cambé, os caras usaram até explosivos. O cara fala, meu, esses caras estão rachando de ganhar dinheiro, vamos fazer igual. Só que daí os caras pesam no chinelo, não tem dinheiro para arrumar o explosivo, ele vai lá, pega uma marreta, quebra o banco, arrebenta com a parede do banco, achando que é só quebrar o banco, já vai achar que vai começar a voar dinheiro ali na mão do cara. Vai ser idiota assim lá em outro canto, hein? É um tremendo de um otário, hein, ladrão? Paz, pelo menos tem que ter competência, né? Ainda bem que tem esses imbecis aí, para não falar outra coisa, que não conseguiram levar, não levaram nada do banco. Mais uma vez, repito, a única coisa que eles conseguiram foi o dor no braço, que deve estar doendo até agora, porque tentaram ali quebrar, porque chegaram a conseguir quebrar ali a parede, né? Mas grana mesmo, não levaram nem um cruzeirinho, nem um realzinho.